E aí pessoal, Bruno falando, e é o seguinte, a Samsung ela sempre lançou muito aparelho nas diversas faixas de preço, mas tá ficando cada vez pior. No último ano ela lançou 32 aparelhos, sim, eu não tô de brincadeira, foram 32 modelos que a gente listou lá no nosso guia de compra da marca, que tá aparecendo aqui em cima ou na descrição. Só que é um vídeo longo, é um vídeo que pode te confundir um pouco e a nossa ideia hoje é te dar 5 modelos da Samsung que fazem total sentido, que são custo-benefício pra você ir lá logo de cara em cada faixa de preço e pegar o que serve pra você. Só lembrando que tem links na descrição pra todos os modelos e que comprando por lá você ainda ajuda o canal a trazer mais e mais vídeo pra você. Não esquece também de usar o comparador escolha segura, que é a nossa extensão de Google Chrome, Firefox e agora do Edge, pra você conseguir economizar tanto com cupom automático quanto com alarmes de preço, que funcionam muito bem. Tá tudo aqui embaixo e bora pra nossa lista. Pra começar, vamos olhar os mais baratinhos da marca. Antigamente, quem dominava essa categoria eram os aparelhos da linha J, mas além dela ter sido extinta, todos ficaram bastante ultrapassados, por conta principalmente do baixo desempenho dos chips que os alimentavam. Apesar de o A10 ser um dos aparelhos mais vendidos da Samsung nessa linha A, que é a de entrada agora, é difícil recomendá-lo, já que falta um leitor de digitais, um pouco mais de memória RAM e, claro, bateria. O que indicamos então é pegar pelo menos um A20 que já tem algumas características bem legais. Ainda estamos falando de um celular de entrada, com tela de resolução HD e com construção de plástico, mas as vantagens são um painel AMOLED, 4.000 mAh de bateria e que, quando combinado com o consumo baixo do celular, dão uma autonomia até que legal pra bateria. Mais de um dia de uso com toda a certeza. E apesar do seu chip ser o mesmo do A10, ele tem 3GB de RAM, que é 1GB a mais do seu irmão mais novo, e daí isso faz com que ele tenha menos engasgos. O A20s vira e mexe, taca o mesmo preço do A20 e traz pequenas diferenças. O processador Snapdragon 450 tem um desempenho levemente pior do que o Exynos, mas vai um pouco melhor em fotos. O A20s também traz uma câmera ultra-wide, além de uma de profundidade, enquanto o A20 só traz a ultra-wide. Essa ultra-wide do A20s também é um pouquinho melhor em megapixels, então dá pra ver que o foco deles foi realmente melhorar a câmera. A tela, no entanto, passa de AMOLED pra IPS. Não quer dizer que o IPS é pior, mas eu gosto muito da qualidade dos AMOLEDs que são da Samsung. No geral, é trocar processamento e tela por câmera, tá? É uma escolha que você vai ter que fazer aqui. Falando em gastar, infelizmente, nesses tempos mais complicados, dólar alto e etc, são os baratinhos que mais vão sofrer com a instabilidade de mercado, pois um aumento de R$100 aqui ou ali representa uma parcela muito grande do preço final, do que lá nos aparelhos mais caros. Ainda assim, eu consegui encontrá-lo na faixa dos R$850, consideravelmente maior do que os R$700 antigamente, mas ainda é aceitável considerando que tudo tá subindo junto. Próximo passo são os intermediários, e olha, a gente tá tendo que abrir a carteira mais do que o esperado por aqui, também. O A50 do ano passado ainda vale a pena quando é achado por aí, mas ele tá sumindo rápido do mercado. Então fica a dica pra tentar pegar por uns R$1.300 ou R$1.400 ou A50 quando achar, tá? Mas ele não vai ser a nossa escolha aqui nesse vídeo, vai ser o seu sucessor, que é o A51. Só pra gente sofrer um pouco junto, o Galaxy A50 foi encontrado lá na Black Friday em novembro por mais ou menos R$1.100, mas não, nada disso, nada de cair preço pra 2020. Pra pegar um A51, você vai ter que desembolsar pelo menos R$400 a mais, ou até R$500. Com todo o mercado mais caro, o A51 ainda se mantém competitivo, porque diferente da linha A30S, que é uma abaixo dele, ele parece muito mais fechadinho, um pacote mais completo, com desempenho, câmera, tela e construção muito mais equilibrado em todos os pontos. Eu ouso dizer, tá, que nessa faixa de preço, R$1.500, R$1.600, o A51 é a melhor opção, é a opção mais interessante, aliás. Apesar dele não ser o mais potente, ele tem uma tela com menos bordas e com maior qualidade entre os concorrentes. A construção e as cores que a gente tem dele chamam a atenção, e as câmeras trazem não só sensores, que avançaram de um ano pro outro, como que trazem todas as funções que a gente quer num aparelho. Então você tem a ultrawide que funciona bem, com super estabilização, tem o modo noturno, tem o modo retrato, tem uma selfie com boa qualidade, então tá tudo ali funcionando perfeitamente, eu acho que isso é super legal, não falta nada. Tem até a macro, que é meio chatinha, mas que apareceu muito nesses intermediários. Vale lembrar que ele também tá bem atualizado em software, que já dá pra você parear ele com o Windows, e que ele tem uma bateria tão boa quanto a do último ano. Eu realmente acho um aparelho muito legal, mas, olha, na boa, se você já chegou até aqui, vale a pena gastar uns 300 a 400 reais a mais no A71, que pra mim tá ganhando a coroa do melhor intermediário premium disparado. Diferente do último ano, onde o A50 e o A70 tinham características muito similares, nesse ano o salto foi em dois pontos e foi bem grande, tá? Câmera e desempenho. Isso daí vai me fazer recomendar e muito investir na linha superior. Primeiro que o Exynos, bem intermediáriozão, dá lugar pro Snapdragon 730, que quase dobra o seu desempenho quando comparamos os benchmarks. Ele passa a subir uma ou até duas configurações em jogos, e o Fortnite, que é um marco dos processadores mais potentes, começa a aparecer por aqui. Os sensores da câmera não só melhoram, ganham mais megapixels, mais opções, como também o processamento de imagem melhora com esse Snapdragon 730, e é onde a gente vê bastante diferença. No fim, o usuário comum vai se dar super satisfeito com o A51, mas quem quer um pouquinho mais, quer jogar mais, quer tirar mais foto, vai perceber o valor de pegar um aparelho um pouco mais acima, como é o caso do A71. Eu realmente tô gostando muito dele nessa faixa dos intermediários premium, até dois mil reais. É, sei lá, é muito fácil de recomendar ele desse jeito, porque a concorrência tá tendo dificuldade de trazer um processador 730, câmeras com essa qualidade, e também os componentes, as bordas estão realmente pequenas. O único ponto que me incomoda no A71 é o fato dele ser muito grande, mas como ele é mais esticado, fica até mais fácil de utilizar do que outros modelos que não são nessa proporção. Pra quem quer gastar ainda mais, pode mandar bala e pegar os caríssimos S20, S20 Ultra, Fold, Flip, tem muita coisa pra você gastar o seu dinheiro. Mas como a intenção aqui é focar no custo-benefício, eu vou entrar nos topos de linha pelos modelos que mais fazem sentido na minha cabeça. E temos dois equipamentos nessa última linha que estão me deixando bem entregados, porque basicamente eles seguem caminhos totalmente diferentes. O primeiro deles é o S10Z. É pequeno, é bem construído, com tudo que a linha S tem pra oferecer, e claro, com a melhor câmera que eu já vi pelo preço. O S20, ele incrementou um pouco o que a linha S10 trouxe nesse quesito, mas principalmente pra quem só tira fotos, as mudanças foram bem poucas. Então se você quer gastar pouco, realmente vale muito a pena pegar o S10Z pra tirar fotos, porque ele vai ter o modo de vídeo com fundo desfocado, vai ter ótima estabilização, já tem gravação 4K na frente dele, uma ultrawide realmente muito boa e estabilizada, e claro, entrada de fone de ouvido pra microfone pra fazer vídeo, que é super importante, e leitor de digitais físico. Características que eu entendo que tem que evoluir, mas que ainda são bem práticas ter em modo físico. O chipset Exynos da própria Samsung, que tá presente nele, é bastante parelho, mas ainda fica pra trás do Snapdragon 855, que veremos no próximo modelo que eu vou recomendar. Mas poderia fazer uma gestão um pouquinho melhor da bateria, que sim, vai chegar no final do dia, mas que é muito dependente da tela pequena e Full HD pra se segurar. Pra fechar, eu adoro um aparelho pequeno pra produtividade, pra conseguir sair na rua com ele, mas vamos ser sinceros, pra jogar essa tela realmente é pequenininha, e depois que você tá acostumado com o modelo grande, você sente que, sim, é pequeno. O modelo então que vai fazer totalmente contrapartida com ele, é o S10 Lite. Ele foi lançado 6 meses depois, chegou com preço alto, mas agora tá ficando muito perto ali do S10e. Esse modelo, ele trouxe um Snapdragon 855, bateria maior do que qualquer modelo da linha S, e uma tela de resolução Full HD, com menos bordas e maior tamanho. Essa configuração faz com que ele gaste menos bateria, ou seja, que ele dure mais tempo. Pra conseguir ter um desempenho melhor através do Snapdragon, ter uma bateria com melhor gerenciamento, uma tela de menor resolução, mas ainda grande pela sua faixa de preço, onde só o S10e tava presente, a Samsung, claro, teve que cortar muito e muito gasto. O acabamento é de plástico por aqui, todas as funções que eu adoro do S10e, proteção contra água e P68, saída HDMI, opção pra Dex, carregamento sem fio, carregamento sem fio reverso, e claro, o P2 tiveram que ser retirados. O S10 Lite também tem sensores de câmera piores, um conjunto que é basicamente do A71. Ele é um modelo focado em desempenho, bateria e basicamente só. De novo, não é que ele seja ruim, mas ele definitivamente não é um topo de linha. O S10e é um topo de linha em todos os pontos, menos no tamanho. No fim, o lance por aqui é câmera versus bateria e tela. E olha, o S10 Lite, ele ainda não tá no preço certo dele, ele tem que ficar abaixo do S10e. Então, qualquer coisa, espera um pouquinho mais pra pegar ele. E bem, essas foram as nossas 5 recomendações de celulares da Samsung. Eu sei que alguns modelos eu comentei de antigos com novos, como o A20 ou A20S. No caso do A51 ou A71, você pode fazer upgrade de um e de outro. ou no caso do S10e ou S10 Lite, são modelos também de mesma faixa de preço, que vão ser uma escolha pra você. Isso daí é interessante, mostra como a Samsung tá se movendo, pra mostrar duas opções às vezes na mesma faixa de preço, mas também confunde. Eu espero que com essas 5 opções, você saiba qual é o melhor Samsung pra você. E claro, se gostou, deixa o like, deixa o comentário e não se esquece de se inscrever pra receber mais guias de compra e de tecnologia. Então é isso, meus amigos. Bruno se despedindo diretamente de casa pra vocês. Eu vou virar aqui e já voltar pra casa. E claro, eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!